Fala pessoal! Hoje tem bomba aqui no canal! O mercado simplesmente parou quando soube da notícia que os primeiros imperiais diamantes elites do mundo estão de saída do Rina The Group. Katiele e William Bill viveram dias incríveis junto à empresa do Sol Nascente, mas chegou a hora de agradecer ao corporativo da Rinode, em especial ao presidente Sandro Rodrigues. Assim eles o fizeram, de forma amistosa, se despediram e agora partem para outra operação. Mas a pergunta que não quer calar é, para qual empresa eles estão indo, hein? O casal que dispensa apresentações, marcaram seus nomes na história do Rina The Group e do multinível brasileiro. Em conquistas, realizaram grandes sonhos. Foram sete cruzeiros pelas costas brasileiras, viagens para Punta Cana, Cancun, Disney, Paris e Dubai. Além de automóveis como uma BMW e a famosa e cobiçada Land Rover Evoque dos Imperiais. E o mais importante, deixaram um verdadeiro legado em suas jornadas. Foram mais de 40 mil pessoas que passaram por essa badalada equipe. Milhares de vidas impactadas. Mais de 100 diamantes formados. Um feito raro na indústria do multinível. Pessoas do mundo inteiro que se renderam à liderança servidora com foco genuíno em pessoas. O casal Katiele e Bill jamais se esquecerão de momentos marcantes que viveram nessa jornada. De mais de oito anos enquanto líderes globais do Rina The Group. Há exemplo do marcante reconhecimento para mais de 40 mil pessoas em São Paulo. Na convenção oficial da empresa. Foram muitas memórias. Mas chegou a hora de apontar uma nova direção. E quem o segue são pessoas determinadas com metas e objetivos. Que assim como eles, sabem onde quer chegar. Mas ainda assim fica a pergunta. Para onde eles estão indo? Se você deseja entender mais sobre a trajetória desse incrível casal. Ou até mesmo se conectar com eles na próxima operação. Deixamos no link abaixo na descrição do vídeo. Um contato que vai te conectar diretamente com esse casal. Basta clicar e ficar por dentro de tudo. Certamente essa nova decisão vai impactar a vida de muitas pessoas. Principalmente para aquelas que estarão com eles no início dessa nova operação. Então chame-os agora para saber mais. Nós iremos voltar em breve com mais novidades do mercado. Fique de olho. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News. Tchau. 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 Tchau.